Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com a presença dos cachomões do YouTube Aêêêê, salve cachorro, salve cachurnos Vamos abrir as paradas, eu falei pra ele, cara a gente veio gravar aqui um vídeo da hora de tags, umas doideiras aqui que deu umas intrigas da hora também Vai nos canais, aqui no canal e no canal deles que tá da hora E é o seguinte, eu falei pra eles, cara olha o que chegou pra mim, chegou uma caixa pra mim Tá super céu, mano Cara, que doideira, chegou lá da Finlândia, eu falei mano, eu vou abrir, vamos abrir junto que se tiver alguma coisa pulando Já tá fugindo com a caixa Vamos abrir aí, mano, pra ver o que vem aí, que eu quero saber o que tem aqui dentro, vamos lá Vamos abrir aqui, tô raspando aqui, a gente levanta aqui pra vocês verem Deixa o blogueirinha, é, já vai levanta né, já vai mostrar, vai Recebidos, tipo blogueirinha Meninas, vamos hoje Bom, beleza, tem alguém aqui no chão? Meu Deus, eu quero só ver Você é louco, moleque Olha o que veio na caixa Mano, veio o papel Papel Vai estourar o áudio já Já deu um boom Já, nem já saiu correndo nessa aula Mano, eu vou tirar um que eu gosto bastante, mano Vamos ver, vamos ver Olha aí, até um adesivinho Mano, 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 olha isso aqui, cara Uma sacolinha, moleque É uma sacolinha da Supercell Sacolinha da Supercell, só isso, beleza? Não, não tá Tem uma coisa aqui dentro, acho que é um cachorro É um cachorro Acho que é um cachorro, mano Mano, eu queria ter isso aqui, mano Eu queria ter muito, mano Olha isso, mano O Bebê Dragão, moleque Olha isso, mano Que da hora, hein É bem feito, é muito bem feito Caraca, mano Cara, é da hora, mano Pra que, velho? Qual a necessidade, né, mano? Só foi de graça Ficou da hora, mano Que legal, mano Pô, é muito louco, mano Vai ficar aqui, ó Eu tô arrumando o cenário, né Vocês estão vendo aqui Aqui atrás tem um trailer Tem uma placa aí de obras, tá ligado? Mano, muito louco É, tem mais coisa Tem mais coisa Vamos, isso aqui vai pro lixo Já foi pro chão Meu Deus Essa eu queria muito Ó, abri ela Quer abrir ela já? Vamos nela, né, mano Caraca, cê é louco Olha que bonito, mano A caixa já Já, né Olha que louco, mano Cê é doido Olha isso, mano Cê é louco Só a caixa já é bonita pra caramba, hein, cara Vamos ver agora a estátua Deixa eu ver, mano Eu quero ver a estátua O Gelli falou que é pesadona, né Vamos ver, vamos ver Caraca, mano É porque esse está todo com as chapãs mesmo Do Jô É, da Vila, da Vila Custa um milhão Nossa, é verdade É, mó bica, né Tudo embalado aqui Olha, mano Caraca, mano Tô louco Olha, mano Parece aí Nunca vi na minha vida Eles vão pôr preto igual a esse Ih, caraca Acho que foi a coisa da tesoura Tá aí Caraca, mó emboladão o negócio Olha Perfeito Ô, vem tudo direitinho, né, mano Caraca Vamos ver agora Vamos ver, vamos ver Aí vem tudo quebrado, tá ligado? Correio brasileiro não ferrou pra caixa ainda, né, velho Se a receita não... Obrigado, receita Valeu Obrigado pelo tomo junto Valeu pela taxa aí Valeu pela taxa aí Vamos lá, vamos lá Vamos abrir aqui Mano do céu Cê é louco, moleque Vamos ver, vamos ver Aí não abre Aí não Meu Deus Caraca, mano Tô com medo de abrir uma boi, estourar e pular, tá ligado? Aí Aí, agora foi Foi, 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 foi Ô, louco, ele não vem montar Ô, louco, mano Ô, louco Caraca, olha o tamanho da parada Olha o tamanho Cê é louco Vamos abrir aqui, vamos tirar Tira o isofor preto que só tem lá fora Que eu não exercei Nossa, olha isso aqui, cara Caraca, aqui Ô, primeira vez que eu vejo assim pessoalmente Vocês também, né? Também Não, olha o peso Dá uma olhada no peso Dá uma olhada Caraca, mano Parece um troféu, mano Caraca, se liga É igual na vila, né, velho Cara, é muito bonito, mano É muito bonito Muito show, muito show Eu já tinha visto pelo vídeo da rapaziada, né? Que comprou, mas, cara É lindo, cara É lindo Olha isso, cara É igual na vila, né, velho Olha Caraca, é Olha o peso Olha aqui no peso Deixa eu ver Nossa, é pesado ainda Caraca, é pesadão, mano Muito show, muito show Cara, é muito bonito É muito bonito Em relação a isso não, hein? Porque o Bruno Valeu a pena É, tô ostentando Mas aqui não dá pra jogar, não Esse aqui eu vou ter que colocar lá Isso aí, deixa eu... É, coloca ali Jogar Vamos lá, vamos lá Tem uma ostentada de leve Oh, tem outra caixa aqui, mano Caraca Ih, tem duas... Mano, tem duas caixas Mentira Vamos lá, vamos lá É que eu gostei, eu gostei Olha essa ca... Mano, olha essa caixinha, moleque Caraca, ó Olha essa ca... Além da estátua tem também, né? É, mano Só que essa aqui é gringa, mano É da hora mesmo É da super céu, tá ligado? Então imagina como tá Cara, você é louco Vamos lá que eu tô curioso Não é aquela chinesa lá mal feita, não, é? É, não é essa daqui de trás, ó Ô, mago Olha o mago Vou mostrar pra galera aqui Aqui, ó, o mago Não, é, daqui a pouco você vai conseguir mostrar com o verdadeiro aí É, pra mim também Vai ser da hora Bom, vamos abrir aqui essa peca, mano Que essa aqui também eu queria muito, mano Porque eu vi ela, os detalhes estavam bonitos demais, cara Vamos ver, vamos ver Vamos ver Só eu, né? Comprei a estátua e comprei o... Nossa, é bonito mesmo, cara É colorido, né, né? É mais bonito que no site até, velho É, então, cara Não dava pra perceber É, no site você não tem o que é tão detalhado Cara, e vem tudo muito presinho, tudo certinho, cara Não é bagunçado não, mano É igual americano.com Paga nós aí que a gente fala bem Meu Deus, cara Ai, caraca, olha Cara, é tudo muito prote... Nossa, que lindo, cara Nossa, vem até o papelzinho Olha, é tudo brilhante Nossa, é brilhante Isso que é da hora Olha o olho, cara Nossa, é muito show Cara, lindo demais Bota lá, bota lá E agora tem mais aí E agora tem um pra gente poder comparar com o Xing Ling ali de trás, mano Que é o Mago, mano É o Mago, olha aí, ó É o Mago, a gente vai abrir agora, cara Muito louco, hein Você é louco Eu quis o Mago por causa da bola de fogo, cara Eu vi pelo site, eu falei Cara, deve ser muito louco Vamos ver, vamos ver Vamos ver agora na real, né Qual que é Ele parecia flamajante e tal Não sei o que Nossa, as caixinhas voando longe Olha aí Mano do céu Deixa eu abrir aqui Deixa eu cortar aqui Bora, bora Foi Você é louco Tudo certinho Caraca, olha o Mago, olha Olha o Mago, mano Ah, não, olha isso Caraca, é uma bola de fogo dele Olha, mano, mano Vou até pegar o outro Pega o outro, né Se liga aqui Mano Bota lá pelo ele também O original, Supercell, bonitão E o Xing Ling E o Xing Ling Dá até dó, mano Olha isso aqui, cara Olha a bola do Xing Ling Olha a bola roxa, mano Cê é louco, a bola é roxa E é seca, né Não tem brilho É, isso aqui é brilhante Isso aqui é brilhante, ó É que na câmera talvez não dá pra ver É, mas é lindo, realmente Bota lá, bota ali do lado ali Bota aí E tem mais coisa Tem mais coisa, galera Tem mais coisa Tem mais três coisas, na verdade Que aí, aqui já é pra fazer aquele rolê De Buenas É pra ir pro choque Pros dog mal, catar os menininhos Catar as frajolinhas As frajolinhas É, mano, vamos lá Vamos ver as camisetas que eu escolhi aqui, ó Eu peguei três camisetas, galera Três camisetas que eu tô ostentando Essa aqui eu queria muito, cara Acho que foi a primeira que eu sempre quis Na hora que eu vi Que é a do corredor Ah, do corredor Que é aquela que tem atrás Muito louca, cara E atrás é o corredor, né É, parece de tiro Corredor lendário, né Uma coisa assim Acho que é isso, é isso mesmo Corredores lendários, cara Muito louca Da hora Eu achei da hora Tamanho é todos os gestos possíveis E ele vem como Clash of Clans, ó Aí, ó Do Clash of Clans, né É, ele vem como Clash of Clans Mas tá valendo É isso aí, camisetona pra vocês Vocês viram aí, né Aí, ó Show de bolas É isso aí, mais uma camiseta Vamos lá, vamos lá Eu peguei uma outra aqui Vermelha, mano Ah, tô ligado com essa Porque eu não tinha Nenhuma vermelha da Supercell, mano Eu tenho uma azul Tenho uma cinza Mas vermelha eu não tinha E eu gosto Do corredor também Ah, do corredor Eu pensei que era do balão Ah, do balão eu tenho Ah, eu falei que não tinha vermelha Eu tenho a do balão É Eu gosto do corredor, cara Eu achei bacana O corredor é o porco E o corredor aqui, ó É, sim Corredor, porco E eu, GG, tudo GG aqui E essa vermelhona E a camiseta já foi pro chão A outra E essa aqui que, mano Essa aqui não podia faltar, né, mano Ah, essa aqui é Do Mago de Gelo, né Essa aqui eu sempre quis ter também Desde que você lançou Que é a do Mago de Gelo, mano Show também, show Mago de Gelo, da hora, né, cara Olha, essa aqui é muito louca É isso aí Três camisetas Essa aqui tá como Clash Royale Ah, tá Porque eu falei, mano Não tem como Mas você é louco Ah, já teve, né Mas já teve, né Verdade Mas é isso daí, galera Cara, bastante coisa da hora, hein Vou finalizar com a peca Vou finalizar com a peca Vamos pegar a peca ali Qual a peca? Qual a peca? Mano, essa peca é uma gringa, mano É isso daí, galera O que vocês acharam, mano? Show, muito top Eu achei show, show Mais da hora disso, você pensou? É qualidade gringa Eu achei que não ia ser tudo isso ainda Eu achei que, tipo No site não parece ser tanta coisa assim Mas é algo mais bonito Olha, ah, vem aqui embaixo Os detalhes e tal O louco, é, vem Clash of plans Vou mostrar pra vocês aí, ó Eu não tinha visto É, os detalhes aqui e tal Clash of plans, peca Aquela de ouro não tinha disponível É, que era muito limitada É de ouro é limitada, né? Tem lá, um barra fila coelho Quando começou a vender pro Brasil já não tinha mais Mas se voltar algum dia eu vou tentar pegar ela Porque, cara, vale muito a pena É muito bem feito Porque aquela lá também é única, né? Só você vai ter aquele número lá É, não, imagina Cara, é muito bonito, achei da hora Curtiram? Da hora, né? Da hora, da hora Ele falou que vai roubar umas aqui, mano Vou roubar tudo aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí um pouco Recebi uma caixinha com várias coisas aí da Supercell Da hora, mano E valeu aí vocês também Pessoal, o link deles não tá aqui embaixo Como eu disse pra vocês Como ele falou também Vai lá no canal dele, mano Tem um vídeo muito louco lá Que é quem sou eu de youtubers E aqui no canal tem o da Discord, né, mano? Da Discord, da Discord Então é isso, galera Valeu Obrigadão, mano Valeu, valeu Tamo junto, valeu, rapaziada Tamo junto, é nóis Deixa o seu like aí Fui! E hoje nós grita pra revitar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...